Se não fosse assim, se não fosse assim eu não teria tido, vou preparar o lugar, eu virei e vos levarei para viver, suave, suave. A verdade, suave, suave. Adiantando só um pouquinho a nota, a voz. Se me amares verdadeiramente, bem bonito. Se me amares verdadeiramente, suave, guardarei os meus fundamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o consolo. O Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, ser amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele? A Ele? Quero te amar mais, Senhor. Bem unido, por Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Aí, pessoal, olha. Sofia e Israel fazendo musicalização infantil. Já estão cantando e tocando. Olha só. Cantando pra Jesus. Manda tchau, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí.